Bem-vindos à 37ª aula de Programação em Linguagem C. Meu nome é Gabriel Skrillet e vamos prosseguir com os exercícios de Introdução à Linguagem C da matéria de Algoritmo e Programação. Estamos agora no exercício 29. Vamos abri-lo. E é o seguinte, a proposta desse exercício, o anunciado diz o seguinte. Escreva um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a expressa em anos, meses e dias. Ao meu primeiro entender, eu pensei que, inserindo a quantidade de dias, o exercício queria propor com que essa quantidade de dias mostrasse quantos, por exemplo, mil dias, quantos anos são mil dias, quantos meses são mil dias e quantos dias são mil dias. Enfim, eu pensei que era isso, mas não. Eu achei muito fácil e pensei o seguinte, eu acho que a proposta desse exercício é a seguinte. Escreva um algoritmo que leia a idade de uma pessoa em dias e mostre-a expressa em anos, meses e dias. Mas que é o seguinte, é como se fosse a duração, como se fosse um relacionamento ou a data de alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, um exemplo, como que eu vou falar, de algo, um exemplo de algo comemorativo, né? Vou me encarregar aí de mudar um pouquinho essa descrição, né? E pra deixar pelo menos um exemplo, uma observação aí. Exemplo de algo comemorativo. Um relacionamento, um casamento, alguma coisa assim, né? Que está acontecendo há tantos dias. Então, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Se eu insiro ali 10 mil dias, por exemplo, aconteceu alguma coisa 10 mil dias atrás na minha vida e eu quero saber quantos anos, quantos meses e quantos dias essa coisa vem acontecendo, esse fato vem acontecendo, né? Então, eu acho que é esse o objetivo do exercício, né? Bom, pra isso, vamos então declarar variáveis do tipo inteiro, certo? E vamos lá, vamos tentar realizar esse aí, que vai ser um pouquinho mais complexo, tem que pensar bem e com calma. Então, a variável dias do tipo inteiro vai ser a variável em que vamos fazer a leitura, correto? Vamos inserir com o scanf a leitura. Já sabemos que meses vai atribuir 30 dias. Anos vai atribuir 365, sem levar em conta o ano bissexto aí, correto? Vamos ter que ter a quantidade de dias, a quantidade de meses, enfim, vamos incrementando essas variáveis à medida que formos fazer o exercício. Vamos lá, vamos fazer um printf então. Printf para pedir para o usuário a quantidade total de dias. Digite a quantidade total de dias, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula, né? Scanf, esse scanf nós vamos ler a variável dias, opa, só que do tipo int, né? Tipo int, e comercial, variável dias, fecha parênteses, ponto e vírgula. Após ler essa quantidade de dias que temos aí, nós vamos ter que começar a operação matemática para saber há quanto tempo aquilo vem ocorrendo, né? O tal fato vem ocorrendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de anos. Então, vamos fazer uma variável assim, ó. Qt quantidade de anos atribui dias dividido por 360, aliás, dias dividido por anos, né? Dia dividido por anos, porque já tem uma variável ali chamada anos, com valor 365 dias, né? Então, o que vai acontecer aí, ó. Quantidade Qt anos vai atribuir a quantidade de dias que nós inserimos, inserirmos, dividido por 365, que é aí que é um ano cada, né? Então, eu vou comentar na linha aqui para a gente não esquecer, para ficar mais entendível, né? Vamos lá, então. Aqui, obtemos a quantidade de anos. Bom, após obter a quantidade de anos, nós vamos precisar obter a quantidade de meses, certo? Não esquecendo já de declarar essa variável para não dar erro na hora da execução, né? Então, vamos lá. Qt anos, vírgula, Qt meses. Então, o que vai acontecer, ó. Como eu já falei, a quantidade de anos vai atribuir dias dividido por 365, né? Ou seja, se fizermos 1.000 dividido por 365, dá aí no máximo 2 e sobra um pouco ainda, né? Vamos fazer essa conta na calculadora? Vamos pegar a calculadora aqui e fazer o seguinte. Vamos supor, fazer um exemplo, de que são 1.000 dias dividido por 365, que é a variável anos. Ou seja, vai dar 2 anos, 74 dias, por aí, né? Vai sobrar 74 dias. O que esse operador aqui faz, a divisão, ele só mostra o valor inteiro. Ou seja, vai mostrar que é 2 anos. Vai restar alguns dias. Desses dias aí, é que nós temos que saber quantos meses que restaram, né? Vamos tirar esse valor inteiro, pegar só o resto aqui, né? Da quantidade aqui de dias que sobraram dessa divisão de 365 por 365. E a partir desse 73, 74 aqui, é que nós vamos saber quantos meses. Então, vamos voltar aqui, ó. A quantidade de meses, então, vai ser a quantidade de dias dividido pela quantidade de anos. Porém, só o resto dessa divisão, que seria os 74 dias aí. Dois anos, 74 dias que sobraram aí. Desses 74 dias, nós vamos dividir, é, isso mesmo, por anos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Quantidade de meses. Não, vamos botar o nome dessa variável. Sobra, sobra de dias. Melhor. Sobra de dias, correto? Vamos, é, sobra dias. Deixar essa variável com o nome sobra de dias. Então, o que acontece? Aqui, essa operação aqui de cima, resultou em dois anos. No nosso exemplo aí. Resultou na quantidade de anos. Aqui vai resultar a quantidade de dias que sobrou dessa conta aqui. Certo? Então, aqui, vamos comentar também dizendo o seguinte. quantidade de, quantidade não, sobra de dias. Sobra de dias após obter quantos anos. Certo? Então, esse dias vai armazenar a sobra de, dessa operação. E agora sim, nós precisamos saber a quantidade de meses. E para saber a quantidade de meses, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dias que sobraram, esses dias que sobraram, usar aqui, sobra dias dividido por meses. Ou seja, se sobrou ali 74, 73, 74 dias ali na nossa conta, a gente vai dividir por meses e obter, então, a quantidade de meses que a gente pode retirar desses dias que sobraram. Então, ponto e vírgula aqui vamos comentar também que aqui nós obtém, obtemos, obtemos a quantidade de meses. Certo? E, para fazer essa operação aqui, também pode ter um resto, né, porque 74 dias que sobraram aí da operação anterior, 74 dias dividido por 30 não dá um valor exato, né, esse valor, ele, ele pode ser, pode ser quebrado, né, e, para obter o resto desse valor, o que nós fazemos, então? É desse resto desse valor desses meses aí que nós obtemos a quantidade que ter dias, a quantidade de dias, né? então vamos declarar essa variável também, chamada qt dias, e vamos pensar o seguinte, se a sobra dos dias dividido por 30, dividido pelos meses aí, restar alguma coisa, a gente tem que pegar essa sobra, como que a gente faz para pegar essa sobra? Semelhante aqui em cima, só que aqui embaixo vai ser da seguinte maneira, sobra de dias, a gente divide ela pelos meses, obtendo o resto, opa, aqui é percentual, né, obtendo o resto dessa divisão, então, comentando aqui novamente, aqui, obtemos, os dias, obtemos a quantidade de dias, né, agora, tendo realizado isso, basta que façamos um printf para o nosso usuário, né, então, se tiver tudo certo, vamos ver, printf, primeiramente, né, abre parênteses, fecha, abre aspas duplas, pula uma linha aí, vamos digitar assim, em, percentual, e, para ler o valor inteiro, né, dias, vírgula, temos, percentual, e, anos, vírgula, percentual, percentual, meses, e, percentual, e, dias, quando eu executar esse programa, vai ficar, vocês vão entender com mais clareza do que se trata esse exercício, certo, então, deixa eu ver aqui, falta com i aqui, em, em, tantos dias, temos, tantos anos, tantos meses, e, tantos dias, certo, bom, é, ao final aqui, precisamos declarar as variáveis, né, que vão ser mostradas, que serão, dias, é, qt, anos, qt, meses, e, qt, dias, certo, vamos então, apertar F11, para compilar e executar, aí ele pediu então, digite a quantidade total de dias, vou digitar mil dias, e apertar enter, então, ele disse, em mil dias, temos, dois anos, nove meses, e zero dias, certo, deu para entender o que que acontece, qual é o, o foco desse, desse exercício, desse objetivo, então, é dizer, que dentro de um determinado tempo de, de dias, quanto, quanto tempo aí no calendário nós temos, né, temos dois anos, nove meses, nove dias, vamos, é, mudar esse valor de mil, para mil e dois, por exemplo, e mil e dois, vai ter dois dias a mais ali, né, então F11, para compilar e executar, mil e dois dias, em mil e dois dias, temos, dois anos, nove meses, e dois dias, certo, vamos digitar então, opa, meu compilador está aberto aqui ainda, é, vamos, digitar então o valor, é, um outro valor aí, por exemplo, 365, que é um ano redondo, né, esse resultado tem que, é, resultar em zero meses, zero dias, né, se tudo ocorrer, da maneira que esperamos, é isso, um ano, zero mês, zero dias, e é exatamente o que aconteceu, em 365 dias, temos, um ano, no caso ali, tem que botar um parêntese ali, depois do S ali, né, é, zero meses e zero dias, certo, em menos de 365, vamos ver o que acontece, ah lá, em menos de 365 dias, o que nós temos, um mês e dez dias, certo, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não acho que esteja faltando mais nada, nosso programinha está, é, funcionando corretamente, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o meu modo de resolver esse exercício, se vocês tiveram outros modos, de resolver esse exercício, ou tem alguma dúvida, referente a ele ainda, comenta aí embaixo desse vídeo, ok, eu espero vocês, é, até a próxima videoaula aí, agradeço a atenção de todos, e, quem, tiver no Youtube, já pode clicar aí, no, no link vermelho, para passar para a próxima videoaula, correto, então até mais, abraço a todos.